Be a Baby, enxovais de bebê e infanto, veio lá do sul de Minas e há 18 anos encanto o Brasil com seus enxovais. A Nisseia, que é vendedora da loja, conta um pouco sobre essa história. Nisseia, há 18 anos plantando encantamento nas casas de todo mundo. Isso, a gente procura atender os nossos clientes da melhor forma, trazendo sempre o diferencial. Em termos de qualidade, modelo, tudo para a mamãe que está procurando enxovar o seu bebê. Ficar satisfeita com a qualidade, tecido 100% algodão e proporcionar também um bom conforto para o seu bebê. Então, isso é o diferencial da Be a Baby. E aqui para a Fit, a Be a Baby, que está com um stand lindo, trouxe cinco lançamentos. Quais são, Nisseia? A gente está com um lançamento que chama Joa e Maria, que pega o tema que é fazenda. Temos também esse aqui que é o Doce Lar, que procura trazer um desenvolvimento feminino, diferenciado. Temos também a Cidade dos Bichos. Temos, para quem gosta da coisa assim, do enxovar o mais clássico, tem o Richelieu, tem o Provençal. Tecido 100% algodão, percal, estampas também. Tem, em termos de bordado, aplicações, bordados computadorizados também, mas a maioria deles é tudo bordados manuais mesmo. Enfim, tudo que uma mamãe precisa para completar o quarto está aqui na Be a Baby. E quem quiser conhecer a Be a Baby, como é que faz? Como é entrar em contato com você? www.beababy.com.br 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 www.beababy.com.br